Bem, novamente desloquei-me o rio Tejo e desta vez num dia de muito calor e fui ali ao pé do travessão do PECO, ali perto da central termoelétrica do PECO. Como podem ver, as águas continuam castanhas, praticamente só se vê um palmo, a mais de um palmo nada se vê neste rio. Dá bem para ver esta poluição visual. Isto não devia estar a acontecer, o porquê, não sei, e as entidades de ambiente nada dizem, eu continuo a denunciar e continuo sempre sozinho e nunca vejo ninguém. Há de haver pessoas que dizem, porquê que ele anda ali? Eu prometi que iria sempre denunciar o crime mental. Vejam aqui, do alto, isto, mais que isto, vai matar o rio. Vejam onde está a parte mais branca, onde tem praticamente três dedos de água. Um pouco mais fundo. Fica tudo meigo. E ninguém fala neste caso. Ninguém fala do rio. Parece estar tudo bem. É só o Covid. Mas, continua-se a matar o rio. E eu e todos vocês que me estão a ouvir gostavam de saber o que é que se passa. Qual é a causadora deste impacto no rio. Vejam ali a passar. Se reparem com atenção, reparem bem que a água não é normal. Aqui está ela, um pouco mais de cima. Vejam a cor. O que vocês veem branco são as pedras. Vejam isto. A esta altura, devia estar minimamente águas claras. E elas continuam escuras. O que se vê mais branco é onde é o menos fundo. Basta mais de um pau. Já não se vê nada. Portanto, aqui, vejam tão bem o rio Tejo. Um deles está negro. Dá para ver. Aqui do lado direito é onde eles retiram a água para a central termoelétrica do Pé. Todo o rio está negro. Novamente fui à Ortiga. Fui aqui à Ribeira das Boas Eras. Felizmente ainda não secou. Mas dá para ver. O rio Tejo, as águas continuam a passar escuras. E vejam bem a diferença com a tensão de Ribeira entrar no rio. Portanto, isso é que são águas normais. Não sei até quando esta situação se vai manter. Eu acho que todos os presidentes de Câmara, pelo menos os que estão junto ao rio, já se deviam ter feito uma reunião para denunciar isto e pedirem contas ao Governo ou ao Ministro do Ambiente. Mas não pensem que eu vou desistir. Eu vou continuar a denunciar até que isto mude. Que as águas voltem a ser o que foram nos últimos dois anos. Isto é vergonhoso. E reparem, eu também ando ali a andar para quê? Para que não venham pessoas a dizer assim. Ele anda a pôr sempre as mesmas imagens. Não. Repararem com atenção os vídeos que eu vou publicando não têm uns a ver com outros. Há pequenos pernos que são diferentes. E é isto. Este negro que se vê. Este negro que continua no rio. Este negro que continua a matar o Pejo. Até quando? Porque para o mês que vem começa o verão e se calhar tudo isso vai agravar. Para não falarmos caudais. Baixos. Bastante baixos. E é aqui que entra nesta pouca água todos os efluentes das fábricas todas as hectares das vilas de cidades uns bem tratados outros mal tratados. E fica a pergunta até quando o rio vai aguentar?